Caso Lara. Polícia encontra corpo próximo ao local onde adolescente desapareceu após sair para comprar refrigerante. Lara Maria Oliveira Nascimento, de 12 anos, saiu de casa para comprar refrigerante e não foi mais vista desde quarta-feira, 16. Desaparecimento ocorreu no Parque Santana, em Campo Limpo Paulista, SP. Assista agora em Últimas Notícias. Policiais encontraram um corpo em um terreno próximo ao local onde uma adolescente de 12 anos desapareceu após ter saído de casa para comprar um refrigerante em Campo Limpo Paulista, SP, neste sábado, 19. O local foi isolado e a perícia foi acionada. Exames serão feitos para identificar o corpo. De acordo com o delegado responsável pela investigação, Felipe Carbonari, Lara Maria Oliveira Nascimento sumiu por volta das 13 horas de quarta-feira, 16, na Rua Benedito de Azevedo, no Parque Santana. O trabalho de buscas teve apoio de cães farejadores. Um vídeo enviado à TV Tem mostra o trabalho realizado na noite de sexta-feira, 18, em uma área de mata. Veja abaixo. Uma prima da jovem contou à TV Tem que Lara chegou em casa da escola na hora do almoço, por volta das 12 horas. Logo em seguida, saiu rumo à mercearia para comprar refrigerante. Uma funcionária do estabelecimento afirmou que a menina realmente esteve no local, que fica a cerca de 600 metros da casa dela. Na quinta-feira, 18, a mãe da adolescente contou, em entrevista à TV Tem, que não conseguia dormir e que ficava à espera de notícias da filha. Abre aspas. Eu não sei se minha filha está com fome, eu não sei se ela está com frio, eu não sei o que está acontecendo, mas eu preciso ter fé. Ter fé pelas irmãs dela, pelo meu esposo, pela minha família, de que ela vai aparecer e que essa mobilização vai ajudar. Que minha filha chegue sã e salve em casa. Fecha aspas. Relatou. Conforme apurado pela TV Tem, a família fez buscas em bairros de Campo Limpo Paulista e de Francisco Morato, SP. O caso segue investigação. Veja mais notícias da região no G1 Sorocaba e Jundiaí. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva no canal. E aí É